Saurisquio e Ornitísquio. Você já deve ter ouvido falar disso antes, mas o que isso significa? Essa classe divide os dinossauros em dois. Saurisquios, que são os Terópodes e Sauropodes, que são os dinossauros com quadril de réptil, e Ornitísquio, que são os dinossauros com quadril de ave e é a grande maioria dos herbívoros. E sabe o que é mais irônico? As aves que são Terópodes têm quadril de Ornitísquio. Isso se chama Convergência Evolutiva. Por exemplo, o Ictiosauro, que era um réptil que parecia um golfinho, mas os dois se pareciam por viver no mesmo local. Que interessante, né?